Falamos de comendador Levi Gaspariano, a comemoração do seu 22º aniversário de emancipação política e econômica. Eu estou ao lado do Adilson Coelho, que é morador aqui de Levi. Boa noite, Adilson. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Tranquilo, espero que essa festa nossa fique tranquila e que termine em paz. Aquele movimento que a gente tem visto muito fora, que aqui vem a não acontecer. Olha, 22º aniversário. Como é que você está vendo essa movimentação aqui na Praça Joaquim José Ferreira? Eu me sinto muito feliz pelo atual prefeito, que é o segundo mandato dele e com isso o nosso Levi Gaspariano tem crescido muito. Bom, deixe a sua mensagem para o cidadão gaspariense que está curtindo o Fato e a Imagem. A mensagem que eu desejo a todos é que aproveite bem a festa, com saúde, com alegria e com a paz. Boa noite, Levi! Vamos chegar, vamos chegar. Boa noite, Levi! Com vocês, Banda Loucura Maior! Boa noite, Levi! Chega mais, chega mais e sai, sai, sai do chão. Chega mais e a gente vai até o dia clareando. Eu vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desventar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim Que eu sei que nunca vai mentir pra mim Seu olhar já revelou Chega mais e quanto assim vai Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvençar os sentimentos mais profundos Essa onda, se quiser, pode pedir I am so good So good Como é que é? Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai, amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Ver se não demora Eu vou te amar Sai do chão! Vamos fazer bagunça Alegrinha, história e lance Eu vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desventar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim Que eu sei que nunca vai mentir pra mim Seu olhar já revelou Se embora sim Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvençar os sentimentos mais profundos Essa onda, se quiser, pode pedir I am so good A mão pra cima, sim, vai Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai, amor Invade tudinho assim, vai Tem que ser agora Ver se não demora Eu vou te amar Loucura, loucura, loucura Boa noite, Levi Boa noite, meninas Sejam bem-vindas Boa noite, Levi Essa é a banda loucura maior E a gente tá aqui Só avisando Pra fazer bagunça E você Que tá solteiro Triste nesse momento Fique tranquilo Banda loucura maior Fará a sua alegria Bora beijar na boca, Levi Eu estou ao lado de Cláudia Trombini Vai participar do programa Fatos e Imagem É coordenadora de imprensa Comendador Levi Gasparian E hoje nós estamos mostrando o evento Em comemoração ao 22º aniversário De emancipação política e econômica de Levi Cláudia, boa noite Boa noite a todos É só uma correção Na realidade Nós festejamos amanhã 30 de junho É a data de pepsito A data em que o povo Há 22 anos atrás Foi às urnas E votou pela emancipação De Levi Gasparian A data de promulgação Da lei que criou o município É 23 de dezembro Então nós comemoramos Essas duas datas Bom, então você vai comemorar Duas datas aqui, Levi Duas datas E as duas datas com festa Com certeza que a gente tem Vários motivos para estar comemorando Bom, duas noites de festa aqui na praça Num local tradicional de Levi Gasparian Amanhã, 7 horas Telão para transmitir o jogo do Brasil Logo após o show com a banda escalinada Que certamente também vai agradar o público Já esteve se apresentando aqui em Levi E volta amanhã No dia do aniversário Do plebiscito Em que o povo Optou pela emancipação de Levi Gasparian Loucura Loucura sim Loucura sim Loucura sim Loucura sim Hoje eu até creco aqui O dia nacional da corrida Um beijo É balinete o ano inteiro Chegar de chorar Não quero mais ficar sozinha No seu blá 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 Hoje é festa, zaração Vem beijar na boca, loucura Vem, sai do show É festa, eu vou beijar na boca Até dançar Depois Parar Como é que é? É parra Eu vou curtir a noite Me divertir Pode explodir Quem tá solteiro Dá um gringo E levante a mão Ficareteiro Beijoteiro Vem até o chão Hoje eu depreto aqui O dia nacional Da corrida Um beijo É balina De um ano inteiro Chegar de chorar Não quero mais ficar sozinha No seu blá 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 Hoje é festa, zaração Vamos beijar Vamos ser felizes Chega mais assim, vai É festa Eu vou beijar na boca Até dançar A galera da festa Animada, hein? É parra Eu vou curtir a noite Me divertir Pode assim, vai Olha o arroz É festa Eu vou beijar Na boca Até cansar Depois Paragadá É parra Eu vou curtir A noite Me divertir O mundo Pode explodir Quebra a loucura Sim É festa Eu vou beijar Na boca Até cansar Paragadá É parra É parra Eu vou curtir a noite Me divertir Pode explodir Eu gostaria que você explicasse para o telespectador como vive Levi Gasparian atualmente Levi Gasparian Eu sou meio suspeita para falar que eu sou daqui Eu falo tudo com muita paixão Mas eu acho que vive um momento muito especial Um momento de grandes conquistas Os 2% Que é uma conquista do governo atual junto ao governo do estado Tem propiciado a vinda de várias empresas Nós estamos para inaugurar Inaugurar não Lançar a pedra fundamental de um distrito industrial particular Então isso eu acho que é uma grande prova do progresso Do desenvolvimento que Levi Gasparian está conquistando através do 2% Nós somos a segunda Segundo lugar no IDEB Na região Nós estamos entre as 50 melhores saúdes do país De acordo com o próprio Ministério da Saúde Então são muitas conquistas Eu tenho certeza que É claro Ninguém satisfaz a todo mundo Nem Jesus Cristo conseguiu satisfazer a todos Mas eu tenho certeza que hoje O povo que mora aqui Tem muitos motivos para comemorar A gente observa o sorriso No rosto das pessoas Os moradores mais antigos Que estão vivendo um momento realmente diferenciado É, não só os moradores mais antigos Esses tem como dar demonstração maior Do que era Levi Gasparian e do que é hoje Com certeza nos últimos 4 anos e meio Nós tivemos muita conquista É muito trabalho Um trabalho em prol do povo Um trabalho sério Um trabalho responsável E certamente É o que o povo merece E nós temos mais do que motivos Para estar comemorando Essa emancipação O voto do povo Retornou Que tenha demorado um pouquinho Mas valeu a pena A população ir às urnas E optar pela emancipação E optar pela emancipação Bom, Cláudia Muito obrigado pela sua participação Aqui no programa Fatos e Imagens Obrigada pela presença de vocês Eu sou prazer Eu sou praeiro Quero mais o que? Quero mais o que? Diz aí, diz aí Eu sou praeiro Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o que? Eu sou prazer Vamos mostrar que a gente quer desencalhar Como é que é? Eu sou praeiro Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o que? Quero mais veeiro Quero mais tensão Quero mais federeiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro Quero praia e sol Quero namorar Quero mais alegria Quero Floripa e a Jota de Lá Quero Noronha As costas de cá Eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Por quê? Por quê? Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Mimi, é com você Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Nós somos solteiros e praeiras Eu sou praeiro Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais ver Sou praeiro Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais ver Quero mais ver Quero mais tensão Quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro Quero praia e sol Quero namorar Quero mais alegria Quero ir de janeiro no tempo de paz Quero os meninos de Minas Gerais Eu sou da Bahia Por quê? Por quê? Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Quero mais litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Diga-me, amoreira, forte, que está solteira Eu sou da cidade inteira Também está solteira Assim como a cantora Eu sou do mundo inteiro Eu sou do inteiro Eu sou do carnaval Continuamos aqui em Levi Gasparian Agora eu estou ao lado do Sr. Francisco Vai participar do Fato Sem Margem Boa noite, Sr. Francisco Boa noite Eu moro aqui em Levi Gasparian há quantos anos? Gaspariense nascido e criado há 56 anos Como é que o senhor vê o momento atual de Levi Gasparian? Olha, Levi Gasparian está num crescente A cada vez, a cada dia A gente olha os vistos É um governo que faz pelo povo E as obras estão aí A população a cada dia sendo bem assistida Bom, hoje nós estamos comemorando 22 anos do plebiscito Para nós, Gaspariense, isso é um orgulho Porque tudo que aconteceu de lá para cá Está aí para toda a população ver Foi uma luta Eu participei desse movimento Trabalhei, votei no plebiscito E eu, aos olhos vistos Está aí para todos nós ver As conquistas O crescimento de Levi Gasparian Nada contra a nossa irmã querida Três Rios Mas essa descentralização Foi importantíssimo Para o crescimento da nossa cidade Bom, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem Para o telespectador Que está nos assistindo aqui no Fato Sem Margem Bom, em primeiro lugar É uma honra muito grande para nós de Gaspariense Tenha a presença de vocês aqui nos prestigiando Venham sempre Serão sempre bem-vindos Então, para você Que está solteiro Quer conhecer duas criadoras simpáticas? Esse é o momento Porque esse é o momento que a gente vai se ver Levante a mão Só você que é solteiro E só você que é lindo Se você se acha mais ou menos Se você não tem barriguinha tanquinho Se você não tem o camaro amarelo Não precisa não A gente quer um camaro amarelo Tudo bem Pode ser um golzinho amarelo A gente fica feliz também Solteiros com a mão para cima Vamos mostrar que queremos E vamos cantar Com a loucura maior assim Vai Eu sou praieiro Quero ouvir Eu sou praieiro Sou guerreiro Sou só que eu sou guerreiro Vamos fazer o seguinte Eu tenho quatro amigas aqui embaixo Essas quatro amigas Elas estão começando desde pequenas Elas vão casar Elas não vão ficar encalhadas que nem a gente Então nossas amigas Daqui a... Você tem quantos anos mais ou menos? Quantos anos você tem? Oito e você? Seis e você? Sete e você? Seis, sete, sete, oito Daqui a vinte anos Vocês estarão casadas Promessa da banda loucura maior Então se vocês querem casar de branco Na igreja bonitinho Que a gente não casou Vamos cantar Comigo assim, tem que ser bem alto Eu sou praieiro Essas não vão ficar encalhadas Eu sou praieiro Adorei, meninas Eu sou praieiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero o Rio de Janeiro, nos lembros do país Sou praieiro, sou guerreiro, sou brasileiro, quero os meninos de Minas Gerais Sou praieiro, sou guerreiro, sou brasileiro, sou brasileiro, ligado o mundo As minhas amigas a gente cantar em mundo dançam muito, ó Vou contratar, hein?